Olá, aqui Fabiane Borges. Estou organizando esse grupo, esse ajuntamento de pesquisas. Bom, vou começar de novo, só estou dando uma treinadinha. Bom dia. Oi, oi, Júlia Catunda. O começo é sempre complicado, mas vamos lá. Eu vou começar. Boa noite. Eu sou Fabiane Borges. Estou fazendo essa série chamada Processos Imersivos, que é uma série sobre psicologia espacial e testes e simulações e produções de ambientes fechados para treinamento de astronautas, para treinamento de criação de biosferas artificiais ou para fazer comparações entre testes que estão sendo feitos em diferentes instituições, em diferentes países. Por enquanto, eu estou me dedicando um pouco a pensar as instituições públicas, ou seja, ligada a instituições universitárias, governos, universidades, agências espaciais. Mas depois, mais adiante um pouquinho, talvez na próxima já, a gente comece a falar um pouco mais da questão do turismo, de lugares de treinamento de astronauta ou de simulação de biosfera artificial para geração de lucro, e mais voltado para as empresas, para coisas assim. Bom, mas o que interessa é que a gente já fez uma saga aí, né? A gente começou falando do Biosfera 2, que apesar de ser de uma empresa privada, ela tem o tamanho gigante, criou muito barulho, então não dá para pensar a Biosfera 2 como só uma situação privada e turística Big Brother, né? Teve muita pesquisa ali dentro que saiu, por isso que desde o começo eu tenho falado dela, quem não assistiu ainda, por favor, assista o Spaceship, o documentário sobre a Biosfera 2. Aí depois a gente falou um pouco sobre a Bios 3, que na verdade veio antes, que foi no segundo episódio, a gente falou da Bios 3, que é um experimento da Rússia, depois a gente falou do Moon, no quarto, no terceiro a gente falou do Moon Palace One, que é o da China, e hoje, no quarto episódio, a gente vai falar do segundo experimento da China e do um dos últimos experimentos da Rússia. Então o da China é o Lunar Palace 365, porque a ideia era que os tripulantes ficassem 365 dias lá, e esse é o Lunar Palace 365 da China, e o outro é o Mars 500, que foi um experimento feito na Rússia e que foi de 500 dias. Então os dois programas de Biosfera Artificial foram bem ousados, apesar de que eles têm sistemas diferentes. E eu acho que eu vou começar falando do Lunar Palace 365, que é da China, e eu vou me basear em textos. Então eu quero explicar como é que eu tenho feito essa pesquisa. Essa pesquisa não é uma pesquisa de pós-doc, ela não é uma pesquisa oficial, ela é uma pesquisa paralela, que eu tenho me interessado por conta desse mundo, desse momento que a gente está vivendo, né? Câmbios climáticos, fim de Amazônia, apesar de que hoje foi um dia com boas notícias, e ontem também foi um dia com muitas boas notícias para nós, a tendência é que a coisa meio que vá se exterminando. E eu gosto de pensar que as Biosferas Artificiais é uma espécie de arquitetura profética, que é voltada para experimentos para fora da Terra, como esse da Índia, Lunar Palace 365. Você sabe o que quer dizer o Palace? Eu anotei aqui, ó. Permanent Astrobase Life Support Artificial Closing Ecosystem. Ecosistema artificial fechado de suporte à vida de astrobase permanente. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Moon Palace, ele é um sistema fechado que fica na Universidade de Benham, em Pequim, na China. Então, esse lugar é uma astrobase permanente. Está sempre sendo feito testes lá, sem parar. E os grupos vão entrando e saindo. Só que a China tem esse sistema que eu acho superinteressante de trabalhar, que eles colocam um grupo, eles formam um grupo, fazem lá seus testes psicológicos, criam suas prerrogativas. E depois, quando se forma o grupo, o grupo não entra inteiro e sai inteiro do ecossistema artificial. Ele vai indo por etapas. Porque o que importa, e a gente já falou nisso em outras lives, o que importa para a China é que o sistema funcione. E que os indivíduos possam entrar e sair sem afetar o sistema. Bom, eu vou começar porque eu fiz, assim, uma lista tão grande de coisa para falar que eu acho que eu não vou conseguir falar tudo. Então, eu quero ver se eu consigo falar dos dois. do Lunar Palace 365 da China e do Mars 500 da Rússia. Se eu não conseguir, vocês vão me perdoando, que nem dizem os pataxós. Quando a gente dá tchau para eles, eles dizem adeus, vá nos perdoando. Tá, obrigada para todo mundo que veio aí, que está aqui. Espero que seja uma viagem boa. Então, o Lunar Palace 365 é esse projeto de teste de produção de uma colônia chinesa na Lua. Eles querem fazer um ecossistema artificial que tem a capacidade de bioregeneração e suporte à vida humana, animal, de plantas e de micróbios. Os chineses, eles chamam esses sistemas de BLSS. E olha, que é diferente da biosfera artificial e BLSS, porque há uma disputa, e depois vocês vão entender. Essa disputa, eu acho que ela se dá assim, a China quer provar que o BLSS é o melhor sistema para ser aplicado em todo tipo de testes de biosferas e ecossistemas artificiais ou em voos tripulados. Então, a produção das colônias, elas têm uma corrida espacial como em Omazuel, né? Tá indo assim. E a China tá na frente em várias coisas. E em relação a ecossistemas artificiais e biosferas artificiais, ela já passou aí dos Estados Unidos e da China e da Rússia. Então, os chineses, eles chamam de biosferas artificiais, de BLSS, é Bio-Regenerative Life Support System, ou Sistema Bio-Regenerativo de Suporte à Vida, que são esses ecossistemas artificiais que têm essas relações complexas entre humanos, plantas, animais e micro-organismos. E aí, um BLSS, ele trabalha com materiais altamente regenerados. O alimento, o oxigênio e a água. Pra não dizer que foi 100% essa pesquisa do 365 que a gente tá falando, Moon, Lunar Palace 365, foi 96% que eles conseguiram atingir de bio-regeneração de alimento, oxigênio e água, que são as coisas fundamentais, né? E aí, ele fala assim, sistemas bióticos e abióticos. Por exemplo, a ISS, que é a Estação Espacial Internacional. A ISS, ela é abiótica, porque ela não tem vida. Ela é um sistema que é artificial, mas é abiótico. Ela tem ali as alimentações que o pessoal traz da Terra, ela tem oxigênio da Terra, ela não produz nada. Ela só faz experimentos. Então, uma das coisas mais importantes das BLSS chinesas é exatamente essa composição entre fatores bióticos e abióticos. Ou seja, você também tem o lugar de pesquisa, também tem coisas que não têm vida. Mas o BLSS é voltado todo pra gerar vida e regeneração de materiais e de elementos. Eu acho lindo esse projeto. Então, assim, é a mais eficiente biosfera artificial que é o ecossistema artificial feito até agora. Ela integra quatro unidades. São quatro unidades biológicas, né? E o espaço que ela consiste, assim, é de 160 metros quadrados, de uma área total e um volume total de 500 metros cúbicos. Então, essa experiência, a primeira experiência durou 105 dias, que a gente já falou no segundo dia, que foi em 2014, e a segunda experiência é de 2017. Então, foi 365 dias mais cinco que a tripulação ficou lá dentro. Só que foi dois grupos, né? Ah, outra coisa que eu acho legal... Outra coisa que eu acho legal é que o... Além deles quererem criar essa arquitetura BLSS de referência para todos os outros grupos, eles têm as cabines de plantação e eles trabalham muito com a ideia de multiplicidade. Então, nesse 365, teve um grupo sileto de oito participantes. Quatro mulheres e quatro homens. Ainda não teve essa coisa... Também na China é um pouco mais complicado, né? De especificar se é LGBTQI. Mas, a princípio, duas mulheres e dois caras. E eles ficaram se dividindo durante esses 365 dias, sempre estando quatro dentro da biosfera. Então, a primeira fase dura 60 dias. A segunda fase durou 200 dias, sem trocar de tripulação. Então, o primeiro grupo ficou 60 dias. O segundo grupo veio e ficou 200 dias direto. E o terceiro grupo termina ficando 110 dias. Eu vou contar um pouco como foi essa programação do Lunar... Chamam de Moon Palace 365 e Lunar Palace 365. E eu quero chamar de Moon Lunar. A tripulação seguiu um cronograma super fixo, dividido em trabalho, descanso, treinamento físico e sono. E isso aí... Eles trabalhavam também quatro horas nas plantações. E isso é nas plantações. E eles provam, assim, academicamente, buscando muitos textos, inclusive de Taiwan e de regiões da China que operam com agricultura, do quanto faz bem para a saúde de um confinado trabalhar com plantação. Então, isso é a menina dos olhos dele. Eles falam, assim, a diferença da BLSS para o Mars 500, para o Mars 500, é que eles não tinham plantação. Então, eles deprimiram muito mais. O estudo psicológico lá no Lunar Palace foi intenso. Eles agradecem muito, aqui eu estou falando dos escritores, né? Que agradecem muito ao Lunar Palace 365 por ter dado a oportunidade para eles conseguirem fazer esses testes psicológicos. O Mars 500, que a gente está fazendo essas comparações, mas depois eu falo mais especificamente do Mars 500, foi um projeto de 500 dias, que foi mais do que 365, voltado absolutamente para os aspectos psicológicos e biomédicos. Então, eles não tinham que criar nem o oxigênio, o Mars 500 da Rússia, né? Que teve também apoio da ESA. Eles não tinham que criar nem o oxigênio, nem fazer a bioregeneração. Eles tinham as alimentações que vinham de fora, né? Não vinham todos os dias, evidentemente, eram blocos, assim, mas a comida chegava de fora. Mas no Lunar Palace One, não. Veio um determinado número de comida inicial para dar aquele start, e depois a galera teve que criar. Então, todos eles, todas essas biosferas artificiais, BLSS, que para quem não sabe o que está chegando, é Bioregenerativo, Bioregenerativo Life Support System, sistema bioregenerativo de suporte à vida. Para eles, essa questão das BLSS, tinham que ver absolutamente com, para os chineses, né? Com a produção do seu próprio meio de sobrevivência. E a sobrevivência de outros organismos, né? Bom, aí todos eles concordam que o risco psicológico é o mais sério. Agora, eu queria dizer uma coisa, por que que a galera está fazendo isso, né? Por que que está rolando tantos testes, tantos grupos, tanto interesse acadêmico, de governos, de agências espaciais, em produzir essas simulações? É porque o negócio está meio em teste, em fase de teste, porque daqui a um pouco mais vai rolar mesmo a produção das primeiras colônias espaciais. E a ideia é fazer isso dentro de naves também, para que os voos espaciais de longa duração possam ter sistemas bioregenerativos dentro deles. Então, é um projeto super ousado e que é meio futurista, ao mesmo tempo, tem uma forte pesquisa que se volta para a Terra. Ela se volta para o espaço e se volta para a Terra ao mesmo tempo. Porque tem lugares desertificados, por exemplo, ou de florestas que já foram dizimadas, que esses sistemas de bioregeneração são super importantes. Então, é feito para fora da Terra, mas ele se volta para a Terra com muita força, exatamente porque tem muita pesquisa e ele é feito de forma, digamos assim, aplicada. É um investimento grande nesses processos. Mas todos eles concordam que não se trata só de fazer dar certo a colônia. É preciso fazer dar certo as pessoas e a relação dessas pessoas entre esses elementos. Então, todo mundo fala que, assim, olha, risco psicológico é o maior desafio, porque, por isso que está se fazendo testes de longa duração e bota-se equipes por muito tempo junto, porque se começa a dar problema de depressão, de ansiedade, de angústia, de sono, como a gente falou na outra live, a missão toda pode ir por água abaixo. Então, é super arriscado. E esses testes psicológicos, eles são... são... é um monte de testes. Daqui um pouco eu vou falar para vocês os nomes dos testes. Aqui, ó. Vamos lá. Eu quero primeiro parar um pouquinho aqui, porque senão eu não vou falar o que eu tenho que falar aqui, ó. que os resultados comparativos entre o Lunar Palace 365 da China e o Mars 500. Esses resultados comparativos entre os dois foi realizado pelo Instituto de Problemas Biomédicos da Academia Russa de Ciências de Moscou. Então, eles falam, né, que na China não rolou muita... muitos problemas psicológicos ou sintomas de depressão ou angústia ou ansiedade. Não é comparável ao Mars 500, onde foi muito mais estressante. Não que as pessoas tenham saído com problemas psicológicos sérios de lá, eles conseguiram terminar a missão, mas deu mais problema. Deu mais problema de sono, deu mais problema de briga, briga com a base, mais do que a briga interna entre a tripulação. A briga com a base é uma... é um clássico, né? Então, o da China foi mais eficiente no sentido de causar menos angústia nos participantes. E eles atribuem isso, eles atribuem isso, sabe a quê? Ao sistema BLSS. E a... as horas quase que obrigatórias, né, de quatro horas por dia fazendo as plantações. Bom, as principais diferenças entre Lunar Palace e Mars 500 foi o BLSS, né? Foi o sistema bioregenerativo. Nesse experimento, cada tripulante passava mais de quatro horas por dia trabalhando na câmara de plantação. Em primeiro lugar, o trabalho diário de cuidar da plantação tomava a vida dos tripulantes, mas tornava a vida deles mais gratificantes. Eles se sentiam mais realizados, viam coisas crescerem e estavam relacionados a outras formas de vida que não só as humanas. isso era uma forma boa de reduzir as emoções negativas e o tédio. Em segundo lugar, a estética visual das plantas, eles apontam. Ajudou a suscitar sentimentos de páridos interior, de companhia, de emoções positivas, de valorização à vida. Você acompanhar ali as flores crescendo, as plantas crescendo, que você vai se alimentar dela e você planta e ela cresce. Isso foi completamente diferente dentro do Março 15, porque eles não faziam isso. Então, o contato direto com as plantas melhora a vida na qualidade geral. Isso aí você já vê que há uma diversidade da China. Eles já têm isso no fundamento cultural. E a outra coisa que eles dizem que o sistema bioregenerativo forneceu à tripulação uma dieta rica em plantas e fibras, que também pode ser benéfica para a manutenção do microbioma intestinal. Um microbioma intestinal saudável produz saúde mental. Aí, essa relação de microbiota intestino e cérebro, eles dizem que é um fator fundamental das BLSS que nos outros sistemas fechados não foram muito testados. Então, aqui, vamos começar assim, o sistema bioregenerativo russo é composto de organismos vivos e de coisas, fatores artificiais. As inter-relações entre as duas coisas devem ser medidas. Se o cientista não planta, ele pode ser eficiente no trabalho dele, mas pode ficar deprimido, começar a ter que usar remédio, afetar a autoestima da tripulação, etc. Não só porque toma remédio, eu digo porque ele sai do estado habitual de vida dele, emocional e de humor. Então, eles dizem aqui, se uma BLSS bem projetada pudesse fornecer suporte suficiente de sustento e consolo espiritual para os membros da equipe, olha onde chega o nível das plantações dentro das biosferas artificiais. Consolo espiritual, eles dizem. Eles poderiam se aclimatar psicologicamente ao sistema fechado. Sob essa suposição, as variações de emoção da tripulação pode ser algo estacionário e permanente, ou seja, preparado para grandes viagens espaciais. Grandes viagens espaciais não são a mesma coisa do que se referir às viagens de seis meses ou de um ano, mas sim de dois para cima, né? Eu estou demorando muito, eu vou ter que andar aos pulos aqui, mas eu queria falar dessa questão que eu achei super importante da microbiota intestinal. então, o primeiro texto que eu estava me referindo se chama Effects of Long-Term Isolation on the Emotion Change of Lunar Palace 365. Efeitos de isolamento de longa, né, de longa duração nas emoções da Lunar Palace 365. E o outro que eu comecei a ler por causa da relação das microbiotas intestinais e o humor e as emoções, eu peguei desse texto to the influence of bioregenerative life support system, dietary structure and lifestyle on the good microbiota. A hundred five days grounded based space simulation lunar Palace 1. Ou seja, né, a influência da estrutura alimentar e do estilo de vida do sistema de suporte de vida bioregenerativo sobre a microbiota intestinal. Uma simulação espacial terrestre de 105 dias no Palácio Lunar 1. Então, eu volto pra 1 agora pra falar pra falar dessa relação da microbiota intestinal, né, dessa multidão de micróbios que nos habitam e o nosso nossa personalidade, nosso humor, nossas emoções. Então, eles fizeram um estudo forte disso aí também, né? Ó, eles dizem assim, tem havido vários estudos sobre o ambiente dinâmica da microbiota intestinal e de habitações humanas de longo prazo na estação internacional. Então, a ISS, ela já é um lugar onde vários grupos têm pesquisado a questão do microbioma intestinal e relações com o humor e as emoções. E aí, eles citam os exemplos aqui, ó, monitoramento, Microbial Observatory da NASA 1, Microbe, que é o nome do projeto, né? Microbe da Jackson, Arbex e Extremophiles da ESA, entre outros. Então, o Lunar Palace, ele diz assim, Desculpa, celular. Então, o Lunar Palace One chinês, ele tem alguns recursos que eles pontuam muito bem em relação à questão da microbiota. É um sistema experimental fechado, sem troca de massa com o ambiente externo. Então, a troca microbiana pode ser amplamente evitada com o fora, né? A estabilidade do ambiente microbiano fica interno àquele sistema fechado. Então, dá pra estudar mais, dá pra ir com a pesquisa mais profundamente. Dois, micróbios ambientais, ou seja, água, superfície, né? Superfícies de materiais, ar, água, no sistema, tudo isso é estritamente monitorado e controlada. Então, tudo é desinfectado, tudo leva peróxido de hidrogênio. Então, dá pra ter mais, dá pra analisar essas relações microbiotas, microbióticas, com mais foco. Três, os membros da tripulação tiveram as mesmas fontes de alimento e seguiram umas receitas regulares. A estrutura da dieta era muito rica em vegetais e fibras. Quatro, todos os alimentos vegetais e larvas de farinha, lembra que a gente falou das larvas de farinha? Que isso não era usado nas agências espaciais e nesse tipo de pesquisa no ocidente, mas que na China era super usado, que eles se alimentam de vermes, de larvas, saídas da farinha, não saídas da farinha, se chama larvas de farinha. Vocês podem procurar aí. Elas se alimentam basicamente de matéria orgânica, então elas são altamente nutritivas, só que o ocidente não aceita, mas elas se reproduzem tão rápido e é tão abundante que uma dieta dessas larvas ela é super eficaz e ponto para a China nesse sentido que tem já a cultura dessa alimentação. Então, a carne, teve alguma carne que foi fornecida de fora, mas também ela foi totalmente higienizada, então acredita-se que as bactérias intestinais dos membros da tripulação não foram muito afetadas mesmo pelo mundo do exterior. Porque as larvas e as vegetais e as fibras são feitas dentro do sistema fechado, então não tem como ouvir elementos externos. 5. Os membros da tripulação seguiram um horário fixo para trabalho, descanso, treinamento físico e sono. Eles tiveram em contato com as plantas por mais de 4 horas. Olha como eles insistem. Mas 4 horas por dia seu estilo de vida era regular. Então, isso aí favoreceu uma boa geração de humor e emoções estáveis. E 6. Os membros da tripulação permaneceram fisicamente saudáveis durante o experimento. Então, a hipótese dos autores desse texto, que na verdade participaram também dos testes e das análises microbiomas intestinais, é que as configurações, os condicionantes do sistema não se pode que sob tais configurações, então, haveria um baixo nível de flutuação do microbioma intestinal e que a estrutura dietética, ou seja, o que eles comiam, é ricas em plantas e fibras. E somado a isso, um estilo regular de vida dentro da BLSS e mais o contato com as plantas, proporcionou uma abundância saudável no microbioma intestinal dos tripulantes. E aí eles querem validar essa hipótese e aí eles dizem assim, a galera se levantava às sete e meia da manhã e adormecia às vinte e três da noite regularmente. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa era o horário indicado, né? Hora de sono mais de oito horas, o tempo de trabalho é cerca de oito horas e quatro horas por dia plantando, fora os exercícios físicos e o tempo para comer, para beber, para se divertir um pouco. A estrutura alimentar e estilo de vida alcançaram então, aumentaram essa vida estável deles, aumentou a diversidade do microbioma intestinal e aumentou a relação de abundância de chalinospira faecilabicecturum eu não sei muito bem, faecalibacterium e blautia mas também foram identificadas cerca de vinte e sete ou seja, a diversidade cresce ao invés de diminuir. Se você está num ambiente hostil na rua fora de um sistema fechado pode ser que você tenha menos população dentro do seu intestino e lá floresceu e aí foram feitos vários testes com todos os tipos foram identificados pelo menos numa das partes foram identificados 27 que eu me lembro e mais todos os subgrupos né então após a entrada dos membros da tripulação na cabine houve um aumento acentuado do número de colônias de bactérias e a possível razão era que os micróbios carregados pelos próprios corpos dos tripulantes se multiplicaram no início do experimento então assim a discussão que eles trazem é o seguinte se o estilo de vida deles aumentou a diversidade de microbioma intestinal e contribuiu para prevenir problemas relacionados a comunicação e interação como depressão ansiedade e autismo a composição da comunidade da microbiota intestinal dos três membros da tripulação mostrou convergência durante 105 dias de confinamento porque o seu modo de vida era comum então eles concluíram que essa oportunidade única de poder pesquisar a adaptação e estabilização de microbiomas intestinais individuais durante a habitação dos membros da tripulação do sistema de bioregeneração lunar palace e as suas interações com o microbioma ambiental e co-alojamento do microbioma dos membros da tripulação nos permitiu discutir o potencial da microbiota intestinal nas relações de humor de emoções e efeitos psicológicos em geral então tem essa pesquisa fundo que é mais digamos assim psicobiomédica que foi feita dentro das palaces da Mons Palaces então a partir desse estudo pode-se tirar uma conclusão que isso aí é uma das melhores formas de se pensar em viagens espaciais ou em colônias espaciais dizem os autores chineses bases planetárias bom aí eu gostei tanto dessa discussão do microbioma da composição do microbioma intestinal das tripulações e tal que eu fui procurar mais um texto que eles citam também né o pessoal que faz esse texto sobre os riscos psicológicos ele cita um segundo texto que se chama Good Microbiome Composition and Diversity are Related to Human Personality Traits de 2016 esse texto então a composição e a diversidade do microbioma intestinal estão relacionados aos traços de personalidade humanas essa quem escreve é a Caterina da Oxford University da Inglaterra então a comunidade microbiana intestinal diz ela pode influenciar o nosso humor pode ser moldada pela modulação do ecossistema intestinal através de do nosso modo de nos alimentarmos compreender a correlação intestino-cérebro em processos saudáveis em pessoas saudáveis é importante para a manutenção da saúde mental e prevenção de doenças mentais aí ela fala as estruturas da comunidade microbiana nos três adultos saudáveis foram fortemente correlacionados aos estados de humor ela está falando da micro do do da experiência que eu estava relatando acima da Lunar Palace One lembra que foi da onde saiu esse primeiro grande texto sobre microbiota intestino-cérebro chinês então ela está se referindo a esse texto quando ela diz esses três adultos da Lunar Palace One foram fortemente a comunidade microbiana foi fortemente correlacionada aos estados de humor os gêneros bacterianos rosebúria pascolarctabactério talvez seja faz porque é PH fascolarctobactérium lacnospira e prevoltela que são esses microbios esses colônias de microbios que vivem dentro do nosso intestino apresentaram correlação positiva potencial com humor positivo enquanto esses gêneros chamado faecalibacterium bifidobacterium e bacteroides parabacteroides e naerostipes foram correlacionados com humor negativo entre os quais faecalibacterium SPP teve maior abundância e mostrou uma correlação negativa significativa com humor então essas que são as pesquisas quais são as bactérias do intestino quais são as colônias que devem viver e quais as colônias que devem morrer mais ou menos isso para que essas missões deem certo e que não sejam postas em risco por causa do mau humor de um de um dos tripulantes né bom então ela fala assim introdução microbioma intestino e cérebro aí ela diz assim olha o nosso corpo o nosso corpo vive aproximadamente o mesmo número de micro organismos externos do que organismos internos é 50 e 50 estudos da última década fornecem evidências de que o microbioma intestinal interage com o sistema nervoso central e tais achados tem o potencial de auxiliar no desenvolvimento de novas comprovações da relação entre a comunidade microbiana intestino e cérebro então incluindo comunicação via neural imunológica e vias endócrinas os micro organismos também podem produzir vários produtos químicos neuroativos e podem modular os níveis de neurotransmissores do hospedeiro de fato o mecanismo predominante provavelmente varia dependendo do taxon particular envolvido incluindo efeitos anti-inflamatórios produção de ácidos graxos de cadeia curta efeitos hormonais liberação de metabólicos neuroativos incluindo neurotransmissores e estimulações do nervo vago bom eu não vou poder me estender nessa questão da microbiota apesar de que eu acho super interessante e que fica a dica para nós cuidar do nosso intestino e das colônias que habitam é o nosso intestino é a melhor forma de estarmos trabalhando essa relação humor emoção cérebro intestino de forma saudável e dentro das 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 colônias espaciais isso aí é uma das pesquisas mais fundamentais então eu vou ter que pular toda essa parte porque de novo eu já estou no 42 minutos e não cheguei nem no Mars 500 ainda infelizmente mas aí procurem é microbiota intestinal relação microbiota intestinal microbiota intestino e cérebro mas agora eu quero pular para o Mars 500 porque vocês veem que o primeiro texto que a gente estava lendo do Moon Palace 365 chinês que foi com essas oito pessoas lembra? lá no começo a gente estava falando o primeiro texto que a gente viu foi comparando um pouco com o Mars 500 que é esse experimento russo realizado pelo Instituto de Problemas Biomédicos da Academia Russa de Ciência de Moscou teve participação da ESA essa essa experiência iniciou em 2007 terminou em 2011 com intervalos entre elas então para trabalhar o Mars 500 e o que nos interessa aqui e é bom deixar claro porque tem gente que está me criticando um pouco porque eu não entro a fundo nas questões digamos assim ou arquitetônicas ou científicas ou etc das biosferas artificiais é muito trabalho gente olha só para só para procurar textos relacionados a riscos psicológicos é tipo assim milhares de textos então microbiota são outros milhares é tipo são pesquisadores do mundo inteiro se debruçando em cima de especificidades muito pontuais de um BLSS né do sistema bioregenerativo ou de um ecossistema artificial então não tem como dar conta de tudo né então eu vou fazendo um recorte muito preciso do que me interessa particularmente e eu espero que interesse a alguns de vocês que é a questão psicológica e os testes psicológicos e a relação da da do mundo subjetivo e emocional em processos de confinamento então tem que fazer esse recorte porque é muita coisa apesar de que é super interessante tudo então esse texto que eu peguei é é um texto de 2014 em português é mudanças psicológicas e comportamentais durante o confinamento em uma missão interplanetária simulada de 520 dias a Marte o texto é de Matias é que quando eu não falo os autores é porque é um monte de autores um monte de cientistas bom então eu quero começar dizendo assim ó esse lugar é na Rússia né em Moscou ele é feito dentro desse lugar aí que eu falei que é o o Instituto de Problemas Biomédicos da Academia Russa de Ciências é uma atmosfera artificial e ela foi feita com o intuito de simular um voo a Marte um voo a Marte a princípio leva 520 dias pra ir e voltar então eles fizeram um ambiente que parecia uma nave espacial espacial e você fica lá dentro desse 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 enfim desse sistema fechado não é uma BLSS não é um sistema bioregenerativo é uma nave espacial abiótica ou seja ela não tem produção de de elementos vivos nem de elementos e nem de micro-organismos nem de plantação ela faz alguns testes de plantação até mas não é voltado pra isso essa do Mars 500 ela foi voltada basicamente pra questão psicológica e gente foi aplicado centenas de testes não não foi centenas foram muitos testes só psicológicos olha aí alguns inventário de depressão de Beck BDI2 formulário abreviado de perfil de estado de humor POMS questionário de conflito teste de vigilância psicomotora PVTB perturbação total do humor TMD todas as subescalas do POMS escala de desejabilidade social SDS17 escalas visuais analógicas as VAS testes PVTB formato linker de 5 pontos arquitigrafia e etc isso aí eu só tô falando um pouco psicológico imagina a quantidade de testes biomédicos que foram feitos né e testes genéticos e mapas genéticos e fecais e de sangue enfim então aqui ó a câmera que eles ficaram trancados é de 550 metros cúbicos o que eu achei estranho é que eles botaram é oito caras não seis caras não é estranho botar seis caras o mundo o planeta inteiro falando de diversidade você bota seis homens brancos tudo bem que tinha uma pequena variedade de países assim é tinha chinês tinha italiano um cara que era italiano meio italiano meio colombiano tinha rus romeno mas a maioria tipo homem branco assim e saudáveis né e mais ou menos com a mesma faixa etária então a China foi um pouco melhor nesse sentido de biodiversidade de diversidade de gênero pelo menos do que do que foi essa parceria é Rússia ESA aí é então teve várias todos esses testes né eles falam assim nesse texto mas por que que a gente tá fazendo tantas simulações de voos de longa duração qual é o interesse eu já falei um pouquinho isso antes é porque há uma necessidade de prever o curso do tempo a magnitude a variabilidade individual nas reações comportamentais cognitivas afetivas interpessoais dos exploradores espaciais você precisa criar previsões precisa informar produzir estratégias para selecionar tripulações por exemplo os requisitos de habitabilidade da espaçonave precisam da espaçonave precisam ser medidas pensadas e as contramedidas para a saúde comportamental precisam ser produzidas para essas missões interplanetárias ou para essas colônias lunárias é fundamental que os grupos consigam se engajar e ter um mínimo de risco psicológico possível então esses caras eles ficaram encerrados por 520 dias sem ver o sol sem ver a terra com um retardo de 15 minutos nas chamadas que é mais ou menos imitando Marte então eles foram assim a idade deles mais ou menos era de 27 a 38 anos e a carreira deles eram meio parecidas também eram engenheiros médicos ou galera com descendentes militares para formação para cosmonautas lembra que a gente falou que astronauta é Estados Unidos cosmonauta é Rússia então esses 520 dias consecutivos de confinamento nessa instalação pressurizada de 550 metros cúbicos com volume e configuração comparável a uma nave espacial com módulos habitáveis interconectados terceira característica do negócio módulo de instalação equipados com sistemas de suporte à vida em um ambiente atmosférico artificial em pressão barométrica normal 4 atividades que simulavam aspectos da Estação Espacial Internacional com trabalhos diários de manutenção experimentos científicos e exercícios 5 isolamentos do ciclo de luz escuridão ambientais diários da Terra temperaturas e condições sanzonais estavam fora disso 6 uma simulação de voo realista de Marte baseado em mecânico orbital e sob a direção de controladores de missão com uma fase orbital de Marte de 30 dias entre os dias de missão 244 e 273 3 dos 6 circulantes ou seja quando eles terminaram o número de dias que foi 243 quando eles chegariam finalmente a Marte aí 3 dos 6 tripulantes podem botar as roupas de astronautas e descer na superfície marciana e ficarem por alguns dias explorando aquele território tudo em um ambiente simulado 7 trabalhar durante a missão de 520 dias que inclui eventos de emergência de rotina é tudo simulado né gente é como se fosse assim além da quantidade de testes que você tem que fazer você ainda tem que simular pozo voo controle da espaçonave então eles estão ali aprendendo mesmo é um treinamento de astronauta então eles trabalharam durante todo o tempo 8 mudanças nos modos de comunicação atrasos de tempo é para se comunicar com a terra e tal e 9 os recursos consumíveis eram limitados alimento e água então tudo era muito controlado 10 a conscientização da tripulação sobre a frequente publicidade da missão pela mídia e pelo público é porque eles sabiam que estavam sendo é né que estavam saindo em alguns jornais teve teve público teve gente acompanhando eles mas eles não eram big brothers bom então o cotidiano foi gente sabe o que eu estou me dando conta que no instagram acaba em 60 quantos minutos é no instagram alguém pode responder oi galera gente que bom ver vocês aqui eu acho que no youtube você pode falar só uma hora né então eu só tenho seis minutos eu não vou acabar o mar 500 mas vocês pelo menos já sabem assim a tripulação vivia nesses cinco dias com dois de folga trabalhava todos os outros faziam muita simulação todas as operações da missão e alguns momentos pessoais então o total de experimentos que foram feitos nele foram 91 experiências na área de fisiologia na psicologia foi 21 na bioquímica imunologia e biologia 34 na microbiologia 8 operações e tecnologias 8 foram realizados todos esses testes foram realizados durante esses 520 dias de missão então pra eu pular aqui terminar em alguns minutinhos eu diria assim que todos aqueles testes que eu citei antes sobre aqueles testes psicológicos eles foram fazendo todos e todos eles deram resultados né eles por exemplo em comparação em dado comparativo com o que aconteceu no Moon Palace 365 ou no Moon Palace One da China esse da Rússia gerou mais depressão mais ansiedade mais insônia e perturbação perturbação de humor mas não foi nada muito grave né não foi nada muito grave mas em comparação ao ao BLSS do Moon Palace 365 ou do Moon Palace One foi muito maior e eles dizem viu vocês não tem jardim vocês não plantam vocês não 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 criar um sistema bioregenerativo então a tendência quanto mais tempo durar mais problema psicológico pode dar a não ser que você crie uma comunidade de microbiotas relacionadas a produção de seu próprio alimento seu oxigênio e sua água e sinta ali a força vital da sua própria existência não bote em risco a a colônia espacial eu realmente gostaria de dizer que cada um dos testes que eu citei antes ou seja questionário de conflito inventário de depressão de Beck perfil de estados de humor do POMS escala visual analógica VAIS escala de desejabilidade social SDS-17 todas elas geraram diferentes tipos de resultados e eles tinham que fazer muitas entrevistas também eles tinham que responder a aplicativos do computador eles tinham que fazer testes muitos testes avançados de DNA também não mais do que o Moon Palace 365 da China mas eles também tiveram que fazer muitos testes e de análise de DNA né então aqui ó pra terminar eu diria o seguinte que a China tá na frente a China conseguiu pegar o primeiro lugar há controvérsias evidentemente alguém pode me né me 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 questionar mas eu acho que a China saiu na frente e eu acho que tem a ver um pouquinho com essa questão da cultura chinesa que a gente tava falando da outra é uma hora né pois é tenho três minutos pra terminar fui egoísta não abri espaço pra ninguém me perguntar nada mas fica aí o pedido pra que amanhã que na terça que vem vocês fiquem aqui comigo eu vou tentar fazer uma coisa menor eu preparei um um trabalho de 23 páginas o que é um absurdo pra falar em 60 minutos né então que bacana que vocês ficaram aqui comigo é isso a China tá atacando na questão da tecnodiversidade é no sentido de tá trazendo elementos da cultura dela pra produzir a sua a sua os seus estilos né a sua arquitetura a sua bio arquitetura é seus ecossistemas fechados então é isso gente qualquer coisa que eu vou falar agora vai durar mais do que dois minutos desculpa eu não ter conseguido tempo pra abrir vou colocar agora no youtube se der porque não eu não consegui botar no youtube hoje que meu computador deu pau e é isso beijo pra vocês obrigada pela companhia até mais ah 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 an